As vezes a gente procura matar ela através de um cheiro, através de uma fotografia Através de uma ligação, uma mensagem no celular Mas mesmo assim tem hora que não dá São milhas e milhas, saudade de um amor que está tão longe Por mais que liga a carta, não é o bastante Por que que a gente não se encontra logo? Até parece que falta alguém na foto Quanto tempo o tempo roubou do nosso relacionamento E eu me sinto preso ao tempo, esse é um minuto No banco dos pensamentos e veio como um turbilhão A saudade, os lamentos, pela quantidade da areia, do mar Se multiplica o meu desejo de te encontrar Uma bela história, mas escrita em linhas tortas E o resultado é danos, derrotas Procura a solução, mas eu não consigo ao encontrar Tanta solidão, nunca vi sem forças pra lutar E aí já não importa a sua idade Já não importa onde você mora Procura a solução, mas eu não consigo ao encontrar Tanta solidão, nunca vi sem forças pra lutar São quatro estações, ar de corações Saudade que não ganha liberdade nos milhões De grades e cadeias Eu sou a pedra grande que não passou na peneira Fácil é apontar, condenar um culpado Difícil olhar no olho e dizer Tá perdoado o tempo? Não cura a dor, só você não notou A ferida tá aí, ela só cicatrizou Chegou, então vem, segura na minha mão É pela última vez o meu pedido de atenção E todo bem que eu tiver, que seja como um bumerangue É sincero e vem da onde puxa o sangue Era um casal perfeito, naquela pequena cidade Olhares que brilhando aproveitavam a mocidade O passar do tempo, aliança no dedo Porque casamento, palavra dos parentes A responsa vem cedo Nem deu ligança, o casal que se ama Do Ceará vem parar, na metrópole paulistana Onde o consumo, a vaidade é extrema Tá aí o culpado, o causador dos meus problemas Ele, ele é o culpado, o causador dos meus problemas Eu procuro a solução, mas eu não consigo ao encontrar Tanta solidão Tanta solidão, não cabe sem forças pra lutar São milhas e milhas, milhas e milhas Milhas e milhas, eu só procuro a solução Eu só procuro a solução Será que está no seu olhar ou no seu abraço? Bem, será que está no seu olhar ou no seu abraço? Procuro a solução, me sinto fraco No seu olhar ou no seu abraço Procuro a solução e me sinto fraco Sinto fraco Sinto fraco Tchau.